Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui, rápido, breve, pra gente comentar um pouco sobre um dos lançamentos recentes. Muitas pessoas vieram me chamar no Instagram, vieram comentar nos vídeos antigos, falando se eu por acaso iria falar do novo lançamento do autor de Tokyo Revengers, que é o Akui, que se chama Negai no Astro, ou já na sua versão oficial, onde você tem acesso inclusive lá na Manga Plus, Astro Royale. Sim, provavelmente é esse o nome que deve ser usado daqui pra frente, Astro Royale. Galera, esse novo mangá de Ken Akui tá dando o que falar, principalmente por uma coisinha básica. O cara simplesmente trocou de lado, ele saiu de uma revista e foi pra outra. Ele saiu da magazine e foi pra Shonen Jump, que é a grande, a gigante do mercado, né? Ou seja, Tokyo Revengers bombou, bateu números excelentes no Japão ali, batendo quase alguns números parecidos com o hype de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Tokyo Revengers fechou esse quarteto dos mangás que explodiram nos últimos anos. A Shonen Jump não é boba nem nada, contratou o cara. E agora nós temos uma obra nova, original, saindo pela Shonen Jump. O primeiro capítulo saiu essa semana, tem a de uns dois dias mais ou menos. E eu queria falar um pouquinho dele pra vocês, mas não antes de convidar você a se inscrever caso você seja novo. E se você já é inscrito, se você já é da casa, já é um membro do reino, galera, por favor, chega junto nesse like e chega ainda mais forte nos comentários e venha me falar. Você, por acaso, quer ver os nossos reviews de volta no mesmo estilo ali que eu fazia dos de Tokyo Revengers com Astro Royale? Meu tempo anda muito corrido, eu não consigo mais fazer vídeo como antes, mas se essa galera que ajudou o canal a chegar em mais de 60 mil inscritos, e, claro, mais de 50 mil veio de Tokyo Revengers. Então se vocês se empolgarem com Astro Royale e quiserem os meus reviews, por favor, vem me dar essa força aqui nos comentários pra eu sentir de vocês que vale esse meu esforço de chegar tarde do trabalho e vir fazer os reviews, que aí eu vou ter uma noção se vale ou não vale a pena. Por vocês vale, mas eu preciso saber se vocês querem. Galera, já falamos bastante, né, sobre essa introduçãozinha, agora precisamos falar um pouco sobre o mangá. Astro Royale, ele é um shonen, né, tradicional. O autor, né, o Ken Wakui, nós podemos falar, olha, que ele gosta de uma polícia, ele gosta de um suspense juvenil baseado em brigas de gangue. Então vai ter perseguição, vai ter mortes, vai ter luta, porrada com jovens. Esse é o negócio do Ken Wakui que, como a gente sabe, né, pra quem acompanha o Tokyo Revengers por muito tempo, o autor, ele era um membro de gangue na sua adolescência e isso é o espírito dele, né. Adivinha, o plot central de Astro Royale é justamente gangues. Dessa vez a gente vai ter pelo menos uma aí já centralizando, que é uma gangue baseada em uma família, mas não exatamente de sangue, e sim de um cara muito forte que teve apenas um filho, e esse filho a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o protagonista. Mas ele adotou outras crianças órfãos ali que não tinham parentes e formou sua própria gangue baseado nesses novos filhos adotivos. Normalmente é o cara mais velho, né, e os filhos mais novos foram crescendo ali ao longo do tempo. O cara simplesmente tinha uma Yakuza aí nesse momento. Uma gangue muito poderosa que levava o seu nome. E eu ainda não decorei todos os detalhes, porque acabei de ler o primeiro capítulo, e eu queria trazer já isso pra vocês. O nome da gangue é Yotsurugi, ou Yotsurugi, eu vou precisar ainda entender um pouco melhor aí como é a pronúncia. E o nosso protagonista é o Ribaru. Esse cara, ele simplesmente leva vários aspectos parecidos com os de personagem de Tokyo Revengers. E aí nós já temos esses primeiros detalhes. É um mangá de gangue, dando continuidade aí ao que o Ken Wakui sabe fazer de melhor, e eu discordo um pouco de algumas críticas que eu vi por aí, falando, nossa, mas ele vai fazer a mesma coisa de gangues. Cara, se você sabe fazer um trabalho bem feito, por que mudar? Acho que o grande problema de Tokyo Revengers nunca foi o tema da gangue, e sim ali alguns probleminhas com a questão da viagem do tempo, do poder ali secreto que o Mike tinha, esse poder sombrio. Foram algumas coisinhas que foram destoando um pouco, e aquele final agridoce que a gente já sabe. Mas a temática de gangue sempre foi uma característica muito legal do mangá. Então o autor agora tá reproduzindo isso novamente. E ele vai trazer novamente uma gangue poderosa, que nós temos aí um líder mais velho já, um cara que aparenta ser mais de cinquentão. Só que logo nesse primeiro episódio aqui, capítulo, já vai rolar algumas coisas que a gangue já vai passar pra mão dos jovens. Então é a galera, a adolescente mesmo, que vai ter que tocar o barco pra frente. E o legal, pelo menos ao que aparece ali nesse primeiro capítulo, é que não se prende apenas aos jovens jovens. Tem os caras mais velhos ali metindo no meio. A gente lembra lá de Wakbekei, que era aqueles caras mais trintão, que só apareceram lá na reta final do mangá? Aqui não, aqui já aparece que tem vários personagens que transitam aí. Provavelmente ele é entre os 15 e 16 anos, até uns 30, até um pouquinho mais. Eu acho então que vai ficar bem variada as idades dos personagens, o que torna, de certa maneira, o mangá com um tom um pouquinho mais maduro do que aquele shonen só de adolescente, 14, 15, 16 anos. E isso eu acho legal, ainda mais se é um mangá de gangue, que deve haver muita porrada e, quem sabe, envolvimento de algumas outras coisas que mostrem o que é uma gangue de verdade. Já que em Tokyo Revengers, sempre ficou um pouco mais focado em gangues juvenis. Rápidos momentos ali, a gente viu algumas gangues mais poderosas ali, mais no submundo. Beleza. Origai no Astro ou Astro Royale, né, esse novo mangá, ele vai trazer uma característica na arte que você, obviamente, vai bater o olho e vai sentir que você tá lendo Tokyo Revengers. Porque é, assim, não sei nem como explicar essa parte, mas, assim, é inviável, galera. Quais autores de mangás que você vê que o traço muda muito de uma obra pra outra? São pouquíssimos que conseguem esse dom. A maioria, que tem várias obras, é muito parecido. Por exemplo, lá, o Hiromashima, né, Fairytale, Eden Zero, o traço é bem parecido. Os personagens são muito parecidos. Quando você pega o poderoso, o mestre, e tira o Oda, apesar de One Piece ser o carro-chefe dele, sempre que ele vai fazer alguma outra história, o traço é muito parecido. O wanted mesmo, né, eu tenho até aqui pra mostrar pra vocês. Tá bem, tá bem, tudo bem, né, meio que a intenção. Mas os personagens são a cara de One Piece. Então, assim, os autores, eles acabam repetindo o seu traço. O famoso Jujitsu, todos os mangás, parece que é do mesmo universo, realmente, deve ser, é a mesma terra, né. Mas, assim, é o mesmo traço. É... Akira Toriyama, mesmo traço. É, deixa eu ver quem mais aqui, que eu posso lembrar agora de primeira de cabeça aqui. É... Kurumada, do que eu preciso dizer, o mesmo traço. Então, isso não é uma crítica muito válida. Falar que os personagens são parecidos com o Topper Man, é ruim. Não. Autor, aprendendo a desenhar a vida inteira. É aquele, é o traço dele. Ele vai tentar mudar algumas características, né, é óbvio. Mas, não vai fugir muito daquilo que a gente já conhece. E se você parar pra ver os personagens que aparecem nesse primeiro capítulo, você parece, assim, que você tá vendo uma fusão, literalmente, Dragon Ball, né. Uma fusão de vários personagens. O próprio Ribaru, que é o protagonista, ele lembra muito o Mike. Mas, ao mesmo tempo, você olha e vê que não é. O outro personagem, que é o melhor amigo dele ali, ele simplesmente lembra a Karagisenju. Só que é um homem. Então, assim, você tem muitos personagens que vão remeter à sua memória. O próprio Xion ali, já deu pra ver. O Xion lá em Tokyo Revenge, que era um líder de gangue, um cara bem FDP mesmo. Aqui nós já temos um outro cara que é meio FDP, e que é muito parecido com o Xion. Então, assim, as características vão se repetir. Então, já vamos se acostumando. O que a gente precisa saber é da história. É só um mangá de gangue? Não. Aqui nós temos um mangá de gangue, e no final a gente vai descobrir que também teremos poderes. Mas não naquele sentido de Tokyo Revengers, que era um mangá todo, uma terra sem poder, e só o Mike lá com aquele impulso sombrio, que nunca foi muito claro de onde que veio e tudo mais, né. Nesse não. Nesse nós teremos poderes reais. Mas, no final deste capítulo, vai ter um plot lá, né, que vai reverter toda a história, que vai trazer poderes pra várias pessoas. Pro protagonista e pra uma cacetada de gente também. Ou seja, não vai se limitar a uma pessoa, e sim a várias. A minha dúvida aqui, já nessa apresentação, é como vai acontecer com as pessoas que não têm poderes. Se vai ser um tipo de poder ultra apelão, que vai desbalancear total, afinal de quando estamos falando de gangues, adolescentes, jovens, pequenos, jovens adultos, né, pra ficar mais claro, que tinham poderes meio que nivelados. Agora alguns vão ter realmente poder a mais, um poderzinho especial. Vai ficar muito desproporcional. É isso que eu quero ver como o Ken Wakui vai tratar. Porque o próprio protagonista despertou poder, mas o melhor amigo dele não. Então o melhor amigo dele vai virar um saco de pancada? Vai ser um Takemichi 2.0? Enquanto o Ribaru, que é o protagonista, vai ser um Mike 2.0? Será que o Ken Wakui resolveu inverter um pouco as suas histórias? Lá nós tínhamos o Takemichi, que tinha resistência e tal, mas era fraco. O Mike, que era um antagonista, era forte. Aqui não. Aqui ele vai colocar um Mike poderoso, e daí um antagonista que é mais fraco, mais pé no chão. Isso aí vai ter que descobrir. O que eu posso dizer pra vocês, é que até agora foi uma experiência boa. São cerca de 50 páginas. Eu vou trazer no review deste capítulo, mas à primeira vista, gostei. Me pareceu um bom mangá, conseguiu construir bem esse primeiro capítulo. trouxe a questão aqui das gangues, trouxe uma questão dos poderes, como eles vão conseguir esses poderes. A gente vai conseguir trabalhar bem isso. Eu achei ali que foi de uma forma interessante. Só dando um leve spoiler aqui, caso você ainda não tenha lido este capítulo. Tem a ver com alguns meteoros que passaram pela Terra, só que alguns se chocaram. E esses meteoros, de alguma forma, aí você pode usar sua imaginação, se foi algo meio radioativo, como é que vai ser o esquema. Mas algumas pessoas acabaram adquirindo poder que estavam próximas a esse meteoro. Então você vê ali que a cidade, não lembro agora se é Kyoto, se é Tóquio, qual cidade exatamente ali, que foi quase destruída inicialmente. E algumas pessoas despertaram já esse poder. E só fazendo a comparação de força, o Ribaru, o protagonista, ele quer salvar esse seu amigo, e ele simplesmente levanta um prédio. Então aí já entra um daqueles detalhes, eu quero saber como que uma Kuia vai nivelar as forças entre quem tem e quem não tem os poderes. Porque aqui nós já vimos que o negócio ficou bem apelativo na questão de levantar um prédio. Isso pode até espantar você, mas a cena faz sentido. Principalmente na relação do Ribaru com o pai dele, o antigo líder de gangue, né? Da onde que ele tirava sua força e tudo mais. Enfim, né? Eu não queria me estender tanto, queria trazer uma introdução breve, minhas primeiras impressões sobre Astro Royale, e por enquanto são positivas. Eu darei um 8, um 8,5 para esse início, para esse primeiro capítulo. E espero que continue assim, de coração. Próximo dia 21, anotem aí, se sai o capítulo 2. Eu quero ver se ainda essa semana, antes de sair o capítulo 2, eu trago um review de como foi o capítulo 1 detalhadamente. Galera, deixe seu like de embora, e não se esqueça dos seus comentários, se você quer ver Astro Royale, semanalmente aqui no Reino dos Mangás. Reino dos Mangás? O Bastro Royale, né? Já estou pegando até o ritmo aqui. É isso, galera. Aquele abraço. Valeu!